Boa noite, meu nome é Renato, falo diretamente aqui do NR Acampamento, certo? Esse aqui, ó, o Bec Neck, meu cameraman. Bom, estamos aqui com elas, sim, elas, né? As assistentes Ornella e KT. Tudo bom, meninas? Como é que tá a noite? Ótimo. Ótimo? Meninas, diga aqui pra todos, né, como foi a primeira temporada, o que vocês acharam e quais são as suas expectativas para essa próxima temporada que está aqui vindo? Eu acho que a primeira temporada foi ótima, né, que é só... Vocês acharam das modalidades que vocês eram responsáveis? Foi sucesso total? O tênis foi um fenômeno, assim, a galera bombando no tênis, o Ken ama todo o vapor. Por quê? O circuito de aí, de volta aí pra tudo. Fez um sucesso também. Legal, legal. Então agora mande um beijo lá pro pessoal de casa, né? Beijo, mãe! Fala e dê a última mensagem aí pra todos. Menos de um all-star. Beijo pra todo mundo que foi embora. Pietro, esse garotão maroto, certo? Pietro, diga aí como que você achou da primeira temporada. Ah, eu achei um espetáculo, tava muito bom. Qual atividade você se dedicou mais aí na atividade cultural? Foi no taco. Eu gostei muito da temporada também. E tava com a gente assim. Pietro, o que você achou do skate aí? Nós tivemos a participação do Magrão, certo? Profissional da área aí, junto com o André Rosa, né? Nosso monitor. O que você achou do skate? Você participou, andou um pouco, teve prêmios, tudo? Fazer pouco, tava muito legal. Tô aqui com o Figueira, né? Esse menino aqui. Um belo menino, né? Vamos lá, então, Figueira, o que você achou aí da entrevista da GNT que participou aqui esses dias aqui no papamento? Foram perguntas muito bem elaboradas. Uma matéria de caráter instrutivo, educativo e construtivo. Essas são as atividades que você participou, qual você se destacou, qual você trabalhou melhor nessa primeira temporada? Eu pude me aprofundar mais no tênis com a Ornella. Deu várias dicas, a gente utilizou o canhão, foi muito legal. Você acha que pode melhorar pra segunda temporada? Ou, falando melhor, qual é a frase que você deixou pra todos no acampamento? Tem que chegar com animaçal, correr muito, correr muito. Mas vamos aqui no acampamento com ela, sim, ela, a Tuca. Tuca foi a State responsável do teatro, né? Tudo bom, Tuca? Boa noite. Boa noite. Tuca, o que você pode dizer aí dos acampantes? Como foi a performance deles no teatro? Você acha que o teatro foi bom por tudo o que esperava? Eu achei excelente, porque o objetivo deles foi simplesmente se divertir. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles tiveram coragem, ousadia e fora em frente fizeram um lindo espetáculo. E aí, que padre, né? Vulgo, Recife, muito conhecido por todos. Tudo bom, Recife? Tudo ótimo. Recife, o que você achou da primeira temporada? O que você pode resumir aí em poucas palavras? O que foi pra você a primeira temporada? Simplesmente excepcionado. É. E que atividade cultural você participou, você ajudou aí na... Então, eu estava responsável pelo vôlei junto com a Natasha e nós tivemos bastante sucesso. E foi muito legal e esperamos que na segunda temporada muitas pessoas participem, porque teremos campeonato e será bastante disputado e bastante legal. Estamos aqui com ela, assistente Robertinha, tudo bom? Acompação, muito divertimento e radical. Estamos aqui com ele, ele sim, Daniel Braverman, o Bill, o Bill, considerado o melhor acampante na primeira temporada, recebeu o troféu de melhor acampante. O que você tem a dizer aí dessa ótima temporada que você fez, né? O que você resume em poucas palavras aí, essa temporada? Pô, demais, charé animal, grupo animaçal, muito style, animaçal. É, foi legal, né? Vamos aqui com ele, Cheetos, o assistente responsável do refeitório dessa primeira temporada. E aí, Cheetos, o que você pode dizer? Como foi essa primeira temporada? O que você achou? Ah, achei que essa temporada foi demais, né? E direto ao fato de eu estar no refeitório, que não foi uma coisa tão ruim, mas foi uma experiência nova. Foi isso aí, foi demais. E, Cheetos, fiquei sabendo também que você é um bom imitador, né? Eu vi o Silvio Santos entrevistando o Ronaldinho Gaúcho. É, Ronaldinho Gaúcho. Por que você não está desenvolvendo seu bom futebol? Não, acho que meu futebol é uma coisa que tu tem que estar sempre aprendendo mais e mais. E aquele negócio, tu não está com um dia ou outro. Estamos aqui com ele, o nosso grande Lucas Wagner, conhecido como Chucky. Tudo bom, Chucky? Tudo bom. E aí, Chucky, o que você tem a dizer nessa primeira temporada? O que você achou? Quais são as suas expectativas para a próxima temporada? Não, não. Vamos dar de cada vez aí, então. Acho que a minha temporada foi sensacional, demais. E a segunda vai ser bastante brincadeira, mas, gente, é que vai tão bom. E estamos aqui com ela, a Cris, a Cris é integrante da clube Aciarte, também representando o circo aqui na segunda temporada do NR. Cris, o que você tem a dizer aí para todos acampantes que tenham interesse de participar do circo? Vamos nas aulas, mesmo que não tenham nunca tido nenhuma experiência no circo, que podem vir nas aulas porque vão se divertir muito. Tem trapézio, tem cama elástica, tem corda, tem tecido, tem malabares, perna de pau. Uma noite, estamos aqui com ele, Pedro, vamos com o Castor. Castor, o que você achou dessa primeira temporada? Ah, eu achei muito legal. Os monitores eram... Chato. Gente fina e o... O Castor, tome cuidado só para não morder o microfone. Só explica o que eu vi. Esse cara... Ele vai morder a câmera. Ele mordeu. Estamos aqui com ele, magrão. O responsável do skate nessa primeira temporada, a atração principal que tivemos na temporada. Magrão, o que você tem a dizer aí de como foi a primeira temporada? A primeira vez aqui no acampamento, o que você achou de todos os acampantes aí? Ah, a primeira vez foi bem legal, show de bola. Toda a galera aí do acampamento que veio, não tem nem o que falar. Oi, mãe. E a galera que trabalha aqui também, show de bola. Não tem nem o que falar. Dez. Houve também uma premiação especial aí para um menino que participou no skate com força e vontade. O que você premiou ele? Na verdade é o seguinte, a gente fez uma surpresa aí para todo mundo que participou. Então, a gente teve algumas premiações especiais aí que foram shapes, kits, roupas, meias, enfim. E o prêmio surpresa foi para quem mais se dedicou, que foi o caso do Zé, que ele ganhou o skate que eu estava usando, que eu trouxe para cá para usar. Então, ele ganhou e essa semana aí vai podendo assistir. Estamos aqui com ele, Paulão, o nosso gerente aqui da unidade, certo? Paulão, o que você tem a dizer aí da primeira temporada? O que você achou? O que você tem a dizer para os acampantes? Olha, a primeira temporada foi fantástica. Eu acho que todos puderam curtir, aproveitaram ao máximo aí essa experiência de confraternização, de convivência. Foi tudo maravilhoso. E eu espero que os acampantes realmente tenham vivido esses dias com muito prazer e com muita alegria, como todos aqui conseguiram trabalhar durante esse período. E que retornem também aí nas próximas temporadas com muita alegria. Passar de boas-vindas. O que eles podem esperar aí? O pessoal deve estar vendo isso lá em casa. Olha, tem muita coisa boa para acontecer nessa próxima temporada. A programação está maravilhosa, o pessoal organizou numa boa. Está assim, fantástica. Realmente, sejam bem-vindos, aproveitem, curtam ao máximo. Vai ser uma semana inesquecível aí. Maravilha, moçada. É isso aí. Deixa a última frase aí para eles. Valeu, obrigado, esse foi o Paulão, o gerente da unidade aqui com a gente. Estamos agora encerrando nossas entrevistas. Esperamos que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira, certo? Então, venha para cá, venha logo. Vamos curtir, vamos aproveitar essa segunda temporada que está por vir, porque a primeira foi demais. Valeu, muito obrigado, tchau.